O que é isso? Feliz de novo! Igual pra você! It's my birthday to you! eu não vou pentear! Ele virou com um e com você que pode ser mais malhado do que o malhado! que I'm sorry, mano! E aí E aí E aí E aí E aí oh cando e ai eu 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 O que você fez? 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 O que você fez?